Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio dos Santos da Casa. Não fazem milagres. Hoje estás arrabbitadinha. Um bocadinho. Um bocadinho. Embora o tema não seja... Não seja assim muito positivo, não é? Mas pronto, vamos lá. Relacionamentos tóxicos, relações tóxicas. Quais os principais sinais de alerta? Eu acho que muitas pessoas estão dentro de relacionamentos tóxicos que lhes mantêm no modo de sobrevivência. As pessoas não vivem, vivem, sobrevivem e não percebem que estão nesse relacionamento. Então eu acho que tanto eu como tu, o nosso foco neste episódio é trazer aqui principais sinais de alerta. Como é que nós conseguimos identificar se estamos ou não numa relação tóxica? E porquê que é tão importante nós termos essa consciência? Porque as relações tóxicas apenas nos retiram. Subtreem, não nos dão absolutamente nada. Certo? Certíssimo. Antes de iniciar com o episódio desta semana, relembrar que dia 15 de junho queremos estar com todos vocês no Luxemburgo, no Renda Extra, ao vivo, o workshop das 9 da manhã até às 8 da noite. Vamos estar com vocês o dia todo. Quero partilhar com vocês aquilo que foi um sistema que mudou a minha vida financeira e a vida financeira da Maria José nos últimos anos. Só em 2023 foi um aumento de 150% e nós não colocamos com muita frequência o Renda Extra em prática. É muito pontual, porque eu não tenho grande disponibilidade, mas sempre que o fazemos terás resultados brutais. Portanto, quero estar com vocês, juntem-se a nós e, mais importante de tudo, na fase, portanto, em que estamos, na fase de lançamento, nós abrimos as inscrições no dia 1 de março, estamos ainda com uma promoção, ou seja, as primeiras pessoas que se inscreverem neste evento com vagas limitadas, terão acesso a uma promoção exclusiva. Portanto, não percam esta oportunidade, levem os vossos amigos, os vossos familiares. Eu até recomendo pais e filhos para cultivar logo, imediatamente, esta mentalidade, este mindset de prosperidade. Esperamos estar com vocês e poder-vos dar um abraço ao vivo. Será muito prazeroso para mim e será também, obviamente, para a Maria José. Claro, lógico. E também lembrar que, através do código de cupom SANTOS20, no checkout, em qualquer um dos meus cursos, vocês têm direito a 20% de desconto com acesso ilimitado durante 12 meses a qualquer programa. Basta que vocês entrem em luizalvesoficial.com barra cursos e depois escolham um curso a vossa preferência e no checkout basta colocarem SANTOS20, tudo em minúsculas, para os oferirem de 20% de desconto em qualquer programa. Então vamos a isso. Relacionamentos tóxicos. O que é que é para ti um relacionamento tóxico? Para mim um relacionamento tóxico pode ser num relacionamento, pode ser família, pode ser em amigos. Sim, qualquer tipo de relação. Por exemplo, eu já tive um relacionamento super tóxico com uma das minhas filhas. Por exemplo. Sim. Super, extremamente tóxico. E tive que cortar. Tive que cortar, a minimizar o contacto, porque por muito que lhe fizesse entender que me estava a fazer mal a mim, mal a fazer ela, e a fazer mal a ela, etc, 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 não resultava nada. Até que depois a coisa, por si só, ou talvez, eu não mudei nada. mas ela mudou muito e hoje temos um relacionamento muito bom, muito bom, normal, mas era tóxico e fazia muito mal a mim e a ela. Sim, isto é uma coisa importante que estás a dizer e que merece destaque. E era a família. Não é porque o relacionamento é tóxico hoje que possa... Que tem de ser sempre. Exatamente. Pode vir a ser um relacionamento extremamente saudável. Exatamente. Mas tem que haver mudanças. Tem que haver mudanças. No teu caso, nesse relacionamento que estavas a falar, quais foram os sinais que te trouxeram? Tipo, ok, isto é uma coisa que não me está a trazer benefício, que está-me a fazer mal, mesmo sendo uma filha. As discórdias, as discórdias totais de tudo o que eu dissesse ou fizesse. Tudo o que eu fizesse ou dissesse. Estava... Tudo sempre mal. O que eu dizia estava mal. O que eu fazia estava mal. Se eu fizesse de uma maneira devia ter feito ao contrário. Às vezes eu fazia ao contrário já porque sabia que era assim que lhe agradaria. Não. Estava mal. Devia ter feito ao contrário. Portanto, não havia. Não havia hipóteses. Eu tenho uma perspectiva diferente porque conheci intimamente essa... e isto reparaste... Mas quem não está a ouvir as pessoas que tipo... Mas ela está a falar especificamente de quê? Tudo estava mal. Tu no fundo o que estás a dizer é implicância. Implicância, sim. Parece que tudo aquilo que tu fazias que a pessoa implicava contigo. Com tudo. Absolutamente tudo. Tudo que eu fizesse estava mal. Olha, por exemplo, o Natal este ano é com as filhas. Vamos passar o Natal. Quero as minhas filhas e os meus netos. Ah, mas eu este ano não vou passar o Natal com vocês. Este ano vou para os meus sogros. E vida costas e vai para os sogros e não passa. Só passo o Natal com a minha filha e com a minha neta e com o meu genro. Porque a menina não lhe apeteceu passar o Natal. Isso está... Isso é... Isso é normal. Foi para me irritar. Pois. É ou não é? Portanto, aí foi a gota de água. A gota de água para... Sim, mas convém dizer que isso veio foi um acumular de anos... Mas deste tipo de coisas assim, pronto. E foi uma gota de água que eu disse ok, tudo bem. Então, olha, se não queres passar o Natal com esta família de cá deixa-te andar que Deus te guia que Deus te ajude. Pode ser que um dia queiras passar. E pode ser que isso te passe. Claro que nunca deixámos de falar, né? Porque somos mãe e filha temos feitiços um bocado parecidos também. Chocam. Chocamos. Mas há um limite. Ou seja, tu estabeleceste ali regras. Exatamente. E nessa altura eu estabeleci regras comigo própria porque eu estava me a sentir exatamente usada, abusada e mal. E sentir-me mal, não é? E cada vez que falávamos ao telefone discutíamos e portanto não valia a pena. E eu depois passei então a... Então como é que eu resolvi isso? Como é que eu resolvi isso? Hum... Quando ela ligava eu dizia-se pois, sim, está bem. Ah, tens razão. Ok. Está. Está tudo bem, não está? Está. Ok, beijinhos. Tchau. Passei a falar assim. Ou seja, tu não alimentavas a conversa? Nada. Até que depois houve uma altura dizendo não nos convidas para irmos aí jantar? Para irmos... Só convidas a minha irmã? Diz, não, não tenho nada a que te convidar porque a última vez te convidei disseste-me que não e disseste-me que ias para outro sítio porque não vinhas cá portanto agora não te convido. Não me sinto na obrigação de te convidar. Quando quiseres vir podes vir que a porta está aberta mas eu não te convido. Sabes que há um ditado não sei exatamente como classificar mas que se utiliza muito aqui em Portugal provavelmente no Brasil não pelo menos nunca ouvi isto que é o que não se sente não é filho de boa gente. Exatamente. E é um bocadinho isso eu acho que os relacionamentos tóxicos vão ganhando proporções às vezes insuportáveis precisamente porque não há ninguém que bata o pé. Luiz, há muitos pais muitos, muitos pais que eu conheço alguns que estão neste momento a ser usados abusados pisados pelos filhos. E explorados. Explorados pelos filhos que inclusivamente nem os deixam ver os netos. E lhes dão dinheiro e lhes pagam despesas. Também tem casos destes concluídos. Pagam-lhes a renda pagam-lhes despesas com o carro pagam imensas coisas e eles nem os netos os deixam ver. Quer dizer achas que eu pronto eu sou eu sou o Maria José não é? Algum dia na minha vida ia fazer eu não eu não atuava assim estás a ver? Porque eu acho que esses pais estão a fazer mal. Na minha perspectiva isto é uma perspectiva é a minha opinião. Eu vou utilizar aqui uma uma expressão que alguém dentro da psicologia já utilizou não preciso dizer quem é porque a referência tem sido sempre a mesma nos últimos tempos. Os pais estão a criar monstros. Muitos deles estão. Muitos deles estão. E a culpa é dos pais. É dos pais. Porque é os pais que alimentam esse monstro. Exatamente. Nós em relação a tudo nós alimentamos aquilo que queremos ou alimentamos o bonzinho ou alimentamos o monstro. Se alguém se comporta de uma forma negativa se alguém te abusa se alguém te explora se faz chantagem manipula etc. E tu continuas a alimentar ou seja a dar dinheiro por exemplo Eles acham que está tudo bem. Exatamente. Então eu vou continuar a comportar-me assim porque continuo a ter preciso. E neste momento eu até te digo neste momento eu acho que o problema até está mais na família nos pais e filhos do que nos maridos e mulheres no casal. Mas sabes que às vezes vou-te dar o exemplo em relação aos filhos que estavas a dizer esse abuso. Às vezes vamos imaginar é a mulher no relacionamento é a mulher que tem esse tipo de atitude. Ai coitado ajudou o filho e não sei o que não sei o que mais. E o homem não diz nada vê acontecer isso e deixa acontecer. Outros também. Outros não. Mas vê bem se às vezes o homem ou a mulher não interessa quem é que é a figura se põe um travão e diz assim não desculpa. Aliás eu disse isso em relação ao que tu estavas a falar da tua filha eu disse isso muitas vezes. Ou seja eu não posso admitir que te tratem dessa forma e que esteja aqui com sorrisos. Certo? Exato. E no fundo tu também portanto como mãe tinhas alguma tolerância. Eu acho que é um bocadinho isso que os pais têm. Pois a gente está sempre à espera que a coisa melhore não é? Mas se calhar eu enquanto teu companheiro não sendo o pai das tuas filhas alertar-te a dizer assim não é porque são tuas filhas que podem fazer o que querem de ti. Não, exatamente. E tu sabes perfeitamente que eu praticamente eu sou uma pessoa não sou o mal. Sou assim muito mal. Sim. Quer dizer só fazem como é só vão até um certo ponto. Não é? Porque depois chega ao certo ponto seja filha seja neta seja o que for já saindo baixo mas é que é mesmo ninguém abusa de mim isso não tem paciência e olha como ela caiu nela não sei como não sei como mas tem-se portado maravilhosamente sim primeiro ligava-me era sempre discussão agora é amor estás boa? estás bem? Oh querida Oh querida sentindo desprezo da minha parte tipo nunca lhe liguei deixei que fosse ela a ligar-me que fosse ela a ligar-me que fosse ela a procurar-me e portanto acho que resultou É o cair a ficha E ela viu que o convívio com a irmã era ótimo foi sempre bom E se calhar na cabeça dela perguntou o que é que a minha irmã tem em relação a comportamento com a minha mãe que faz com que esse relacionamento seja bom Exatamente E eu não tenho E eu não tenho E ela mudou de um dia para o outro praticamente eu posso dizer que foi de um dia para o outro sem explicação ficámos todos parvos eu, a irmã tu todos ficámos parvos até com a irmã o relacionamento com a irmã mudou muito com o pai também mudou muito porque ela era resiliente com o pai com a irmã sempre Sabes que eu acho que isso tem pelo menos Mas também tem a ver com a idade Mas com a minha experiência tem a ver com o próprio processo individual da pessoa porque eu acho que muitas relações tóxicas no fundo são exteriorizar algo que não está bem contigo mesma Tu descarregas nos outros uma frustração que tens contigo na tua vida É mais fácil tu atingis um alvo externo do que te atingis a ti própria Certo? Certo A partir do momento em que se calhar ela se encontrou ela mesma ela também se encontrou perante os outros tipo ok eu não posso estar aqui alimentar ervas daninhas com aqueles que estão sempre do meu lado e que sempre estiveram com os meus de sangue Percebes? Exatamente que sempre estive do lado dela Pois exatamente e que investiste muito tanto fiz e que tanto fiz e que tanto tempo roubei a irmã para lhe dar a ela Exato fizeste aquilo que sentiste que era o melhor Portanto e ela tem noção disso que bem evidente mas e umas vezes nessa altura no nosso relacionamento tóxico durante esse relacionamento ela tinha momentos que dizia ai mamã obrigada por tudo que fizeste por mim se não fosses tu não sei onde é que eu estaria blá 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 e eu só respondia assim olha Ana era bom que tu me esquecesse disso mas era diariamente não é só hoje diariamente quando falas comigo ao telefone mas ela esquecia não é? Agora não ter se portado muitíssimo bem o normal uma filha normal É como tu dizes podem ser a fase da vida ela própria também está numa fase de maturidade Contudo conheço mães que passaram pior que o que eu passei o relacionamento ainda era pior muito pior do que o meu e mantém-se nele choram percebes? telefonam às amigas a chorar e porque não podem ver os netos e outras também porque só ficam com os netos de mês a mês ou quando os filhos precisam precisam muito é que lhes pedem e pregam-lhe lá com os filhos às vezes até não lhes dá jeito e elas estão obrigadas a ficar porque senão não os veem percebes? portanto as pessoas são usadas são abusadas e deixam-se ser abusadas e usadas eu tenho uma amiga eu vou te dar aqui um exemplo tu sabes mas vou dar aqui um exemplo aqui ao pessoal a mim não me não me não me não me chocou absolutamente nada porque eu faria igual a Maria José faria igual ela tem portanto tem um filho com quem se dava maravilhosamente bem muito 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 bem um filho queridíssimo casou-se e a mulher no início tudo muito bem porque a sogra é uma pessoa com muito dinheiro e ela não tinha emprego não tinha nada a sogra montou-lhe uma loja num shopping abriu-lhe uma lojinha para a menina estar empregada com uma atividade com uma atividade deu-lhe tudo foi dado não foi prestado não sei o que e enquanto isso durou esteve tudo muito bem entretanto ela encheu-se da loja passou a loja ficou sem fazer nada e começou a virar e depois teve teve o primeiro filho e começou a virar o marido dela completamente contra a mãe contra a mãe e do avesso uma coisa mas uma coisa estúpida a mãe é tipo Maria José é mesmo Maria José deixou andar deixou andar deixou andar mas nunca deixou de lá ir a casa mesmo contra a vontade dela porque ela nem lhe falava ela ia lá e ela nem boa noite lhe dava natais e não sei o que a convidava eles vinham mas ela também nem boa noite sem haver discussão nunca nenhuma sem haver nada até que um dia o filho disse assim olha mãe desculpa lá mas não vais mais a minha casa ver os meus filhos porque a fulana não não te quer lá mais eu disse ela está bem estamos de acordo eu não vou mais no dia das visitas do neto ela foi bateu à porta a outra portanto quem estava lá era ela o filho dela estava para o estrangeiro que trabalhava muito no estrangeiro nessa altura e ela tinha aqueles dias que ia ver os netos e ela portanto não lhe abriu a porta ela disse olha tens duas opções ou me abres a porta ou me abres a porta está bem está tudo bem ou então eu deito a porta abaixo ou chamo a polícia deito a porta abaixo aqui aos murros ou até vou buscar martelo ou uma coisa é rombo-te a porta ou então chamo a polícia eu daqui não saio sem ver os meus netos não te adianta estás aí dentro calada e a mandá-los coitadinhos a não fazerem barulho se calhar fechados num quarto ela fez ali um chifrinho a fulano a tempo que lhe abriu a porta não é? abriu-lhe a porta e ela entrou lá dentro esteve com os netos o tempo que lhe apeteceu dizia ela estive mais que eu acostume estive com eles brinquei com eles e no fim quando saí disse-lhe assim se me voltas a fazer isto que seja a última vez que tu me fazes isto tu não me podes proibir de eu ver os meus netos eu para ti não preciso de olhar nem até dispenso mas os meus netos tu nunca vais proibir de os ver e pronto e arrumou o assunto e hoje até se dá um bem ou seja no fundo ela ao impor-se ela acabou mas vê também o importante às vezes as pessoas que fazem esse tipo de jogo de manipulação não respeitam a outra pessoa que estão no fundo a proibir o acesso a partir do momento em que ela tem uma atitude firme ela se calhar começou a admirá-la e diz assim não eu respeito esta pessoa eu posso se calhar até nem gostar dela mas respeito provavelmente o relacionamento melhorou devagar muito devagar mas melhorou e hoje não se vai normal vê bem uma coisa curiosa que tu disseste foi a partir do momento em que ela se impôs que não permitiu esse abuso que gradualmente o relacionamento deixou de ser tóxico passou a ser aceitável e hoje se calhar é um relacionamento normal mais uma vez o normal é muito relativo certo? o que eu vejo muitas vezes acontecer e por isso é que as pessoas se queixam a dizer que são coitadas que sofram muito e tudo isso é precisamente as pessoas que não têm uma atitude entendeste? quando as pessoas não têm uma atitude aliás até pode significar o fim do relacionamento é as pessoas é as pessoas permitirem ser permissivas isso é são pessoas que até poderia dizer que gostam de ser massacradas e ou estão habituadas ou já vieram ser massacradas não sei de onde é que surge isso tu sabes que quando tu estás num papel de vítima e acontece com muita gente que nós conhecemos quando tu estás num papel de vítima tu podes te queixar perante os outros tu já viste que fazem mal e que são uma coitada ou um coitado e tu tens solidariedade das pessoas pois o coitadinho é sempre aquele que leva o abraço ai que se precisas de falar e etc no momento em que tu tens a autonomia sobre a tua própria vida tu já não tens tantas pessoas do teu lado mas repara uma coisa muito provavelmente no meu caso eu quando tinha conversas com determinadas pessoas e contava as cenas que se passavam com a minha filha mas as pessoas diziam ai que chetices é que mas porquê e não sei e depois eu contava pessoas íntimas claro estou a falar pessoas com quem tinhas uma relação próxima quase família a tua irmã a tua mãe pessoas muito 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 chegadas a nós minhas melhores amigas e tal cheguei a uma altura e disse assim caramba e depois quando voltava a estar com elas eles perguntavam como é que estão as coisas como é que estão se está tudo na mesma e depois chegava eu cheguei a uma altura que pensava assim caramba toda a gente tem pena de mim porque realmente eu estou eu sou uma vítima eu estou a me vitimizar esse não é o meu papel exato eu não sou disto eu não sou disto minimamente eu tenho que fazer alguma coisa porque isto realmente isto não é de mim eu tenho que bater com a porta eu tenho que fazer algo sim tu no fundo estavas a ser condicionada o teu comportamento não era o normal eu não sou assim sabes que eu não sou assim eu não me vitimizo eu não sou uma pessoa que ando sempre a queixar-me ah porque isto ah porque não sou realmente não sou assim e então foi quando eu disse não eu vou ter que tomar uma atitude e então foi quando tomei tu no fundo acabaste com manipulação completamente e sabes mas eu acho que há pessoas que têm prazer em ter esse sofrimento precisamente para poder contar aos outros e para que os outros sejam solidários para com eu ah mas o meu foi o contrário o meu enervava-me mas isso porque tu tivesse essa consciência pois porque 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 cheguei a uma altura que eu disse assim bolas eu sou uma coitadinha pois eu estou a passar por uma coitadinha não é? claro com uma filha que me está a maltratar e eu deixo não isto é que acabar e acabou mas Luís nós conhecemos pessoas que nós conhecemos pessoas e muito provavelmente tu até deves conhecer mais que eu pelo teu trabalho é que os filhos maltratam os pais maltratam nem é como eu que eu era umas discussões porque o fone tenho dois casos muito graves não é? em relação a isso e não fazem nada a mãe não faz nada o pai não faz nada pois não por exemplo há uma que fez e levou ao filho levou ao fim ok mas o problema foi que a reação ainda piorou mais o problema obviamente estamos a falar aqui coisas também com um aspecto legal património etc portanto não há nada a fazer porque legalmente as coisas foram feitas para tentar beneficiar os filhos e os filhos agora passaram uma rasteira nos pais ah pronto e agora os pais pronto obviamente é raro obviamente mas agora já não há nada a fazer mas se me dizes que os pais agora vivem com essa assombração não agora seguiram com a vida em frente tipo ok já que não posso fazer nada já que legalmente estou impedido de poder usufruir daquilo que no fundo é meu e que não está no meu nome percebes o problema está aí seguiram com a vida em frente e estão a fazer-se a vida e estão a gozar a vida pronto fizeram o melhor exatamente mas eu tenho o caso de uma pessoa que é manipulada e chantageada pelo filho sei lá para em uns 10 anos raramente vê os netos os netos estão sempre a perguntar pela avó raramente vê os netos também o caso da Nora de portanto neste caso que é que manda exatamente é muçulmana portanto que há um choque cultural muito grande portanto eles eram evangélicos e de repente ela casa com uma muçulmana e ele converte-se ao islã e portanto há ali um choque muito grande e ela só tem esse filho só tem esse filho pois mas ela também fez exatamente aquilo que tu estás a dizer ela fez exatamente o mesmo andámos aqui foi muito difícil porque o caso desta pessoa é uma pessoa que estava realmente com muitos problemas no foro psiquiátrico inclusive com um acompanhamento psiquiátrico e ela não se sentia nas suas 100% de faculdades ou seja ela não sentia que tinha a força necessária por causa da medicação pronto a partir do momento em que o psiquiatra foi retirando gradualmente a medicação felizmente eu acho que todas as pessoas que vieram para as minhas mãos com depressões graças a Deus nenhuma está com medicação neste momento e isso é uma coisa que me deixa muito feliz portanto e não sou eu Luís eu não tenho qualquer especialidade nem qualquer autoridade para dizer não vai parar de tomar a medicação claro não zero mas o trabalho que nós fazemos é de tal forma produtivo que os próprios médicos dizem ah qualquer coisa está diferente olha vamos começar a retirar a medicação que hoje já não precisa portanto isso para mim é uma felicidade imensa e ela houve um dia que estava num desespero absoluto e total a pensar inclusive em mudar de país ela não vive num país de origem ela é imigrante mas a pensar em mudar inclusive para outro país para se afastar para estar longe do filho para não ter sofrimento ligar o filho não atender dizer ah eu ligo-te eu ligo-te amanhã e de estar 15 dias à espera da chamada sempre a olhar para o telefone a ver se o filho lhe ligou ou não ou se mandou uma mensagem sempre que mandava uma mensagem o filho dizia oh mãe que chata para de me mandar mensagens às vezes estamos a falar uma mensagem por semana pois pronto portanto ela sentia isso até que houve um dia em que eu disse-lhe qualquer coisa que lhe fez saltar a tampa e ela se apresentou à porta da casa do filho sabendo que o filho não estava e fez exatamente esse papel foi ter com a Nora e disse-lhe na cara tudo aquilo que sentia tudo aquilo que pensava sobre ela tudo e a partir daí portanto ficou para jantar nesse dia e a Nora depois de jantar disse olha não quer vir dar uma caminhada comigo e o filho ficou olhar para a mulher tipo o que é que se passa ou vão discutir forte e veio isto tudo porque ela também no início do relacionamento ajudou fazer-lhe vestidos uma coisa assim absurda ajudou-os financeiramente muito e depois no final ela disse olha eu fiquei muito surpresa com a conversa que teve comigo com aquilo que me disse porque ela disse eu não quero que abres a boca vais ouvir até ao fim primeiro portanto foi a atitude da minha cliente a partir daí começaram-se a relacionar coisa que nunca aconteceu desde o início ela no início era aquilo que as pessoas chamam se calhar de sonsa dizia que sim só para conquistar porque no fundo era um menino da mamã e depois começou a criar o reinado dela e foi a partir do momento em que essa pessoa frágil pelo menos que ela tinha esse entendimento que a sogra era uma pessoa frágil precisamente porque estava a tomar medicação psiquiátrica etc a partir do momento em que lhe saltou a tampa e que virou o Lioa ela disse ah mas ela deve ter virado o Lioa também para os teus conselhos ou a influência é um bocado tua é assim eu no fundo eu ajudei a despertar uma coisa que já existia dentro dela óbvio que eu fui ajudando aliás José temos que ser muito sinceros eu não forço as pessoas a fazerem nada eu não estou a dizer que forçaste mas que ajudei a condicioná-la numa mulher mais resiliente mais resistente e que tivesse pulso sobre a própria vida porque no fundo toda a gente a manipulava e ela neste momento não permite que ninguém a manipule então basicamente o que eu me fui retirando foi algumas camadas de reprogramação da família porque no fundo é assim Zé alguém que emigra e que ganha muito dinheiro e a família vive num país que não tem tantos recursos e que está sempre a receber presentes paga a faculdade do sobrinho paga as prestações atrasadas da irmã paga isto paga aquilo portanto no fundo é o familiar rico que banca aqui a coisa toda e no dia em que o familiar começa a deixar de dar dinheiro de repente já é um miserável passava a ser a ovelha a ovelha negra da família e foi isso que aconteceu e ela impôs-se porque ela no fundo estava constantemente a ser sugada por todos os familiares portanto eram relacionamentos tóxicos mas mais uma vez a culpa era dela porque ela no fundo com o intuito de ajudar a família ela estava a criar monstros e agora é que se está a ver que os monstros estão a vir ao de cima mas agora não pode fazer nada a não ser interromper esses ciclos de monstruosidade não é? e dizer eu não quero mais isto para mim quer dizer ela é viúva já está numa idade avançada não tem tantos anos de vida quanto quanto como se estivesse com 40 anos ou com 30 anos certo? portanto ela tem que pensar agora no futuro dela ela ainda tem muito para conquistar muito para viver percebes? e não estar a ser castrada constantemente por essas relações aliás tu sabes que esta semana eu terminei também uma relação tóxica para mim que foi com o YouTube e pode parecer a ironia que este episódio também está a ser publicado no YouTube mas eu fechei o ciclo terça-feira foi o último vídeo das terças-feiras que eu publiquei pois não é a culpa não é da minha comunidade não é das pessoas a culpa é do YouTube é da plataforma e eu portanto se quiserem saber o porquê de eu ter terminado com os vídeos das terças-feiras vejam o vídeo que eu publiquei no meu canal portanto dia 5 de março 2024 para perceberem todas as minhas as minhas as minhas as minhas motivações para tomar esta esta decisão não estava previsto eu terminar esta relação tóxica agora mas estava a ser uma relação tóxica e estava-me a trazer malefícios emocionais na minha na minha agenda na forma como eu conseguia gerir todo o meu tempo e todos os meus compromissos era prejudicial e tu sabes também que eu já andava há meses com essa frustração mesmo que eu tomasse uma atitude perante o YouTube que é uma empresa gigante eu não tenho qualquer poder portanto qual é a única solução? é eu entre aspas cair fora e dizer não eu da minha parte se posso interromper com isto então eu não tenho como estar constantemente a massacrar e a vitimizar porque vê bem também era uma questão de vitimização se eu continuasse rigorosamente com o mesmo tipo de atitude eu eventualmente iria queixar-me e se eu me queixasse o que ia acontecer? entrava numa posição de vitimização certo? eu não quero isso se eu ensino as pessoas a não a saírem da vitimização então eu de repente era uma vítima do sistema uma vítima do YouTube uma vítima do algoritmo não eu não quero isso para mim felizmente nós vivemos numa era em que há muitas maneiras de eu me conseguir comunicar com a minha audiência e portanto o que eu tenho que fazer é perceber que tudo na vida tem princípio e meio e fim é o fim de um ciclo pode iniciar-se aqui uma coisa extraordinária eu não faço ideia qual vai ser o futuro do canal do YouTube para ser muito honesto mas aquilo que eu consegui perceber foi haviam muitos sinais de que eu estava num relacionamento tóxico em que eu no fundo estava a ser condicionado para ter que ter todas as semanas num determinado horário sempre um vídeo publicado e etc uma obrigação que tinha uma obrigação certo? é assim no fundo era um compromisso para com a minha comunidade não era para com o YouTube mas estrategicamente eu tinha que publicar todas as semanas porque o algoritmo depois isto depois aquilo não acabou agora claro tenho uma publicação às quintas que é este de este programa mas já não é com aquele sentimento de que eu tenho que produzir conteúdo porquê? porque vê bem a ironia do destino e muitas vezes até a vida dá-nos aqui algumas lições que nós no fundo acabamos por nem sequer relevar uma coisa que eu me apercebi e isto até hoje é incompreensível para mim o mesmo vídeo vou-te dar um exemplo muito prático o mesmo vídeo que eu publico no YouTube certo? e ao fim de um mês o vídeo tem 500 visualizações estamos a falar num canal com 71 mil inscritos ou mais de 71 mil inscritos e com mais de 4 milhões de visualizações portanto mais uma vez um mês e nem nem mil visualizações publico praticamente o vídeo completo no Facebook e num espaço de 48 horas 60 mil visualizações pois algo não está funcionando não é? publico um vídeo que teve só para tu teres aqui esta ideia isto para mim foi o mais flagrante publico um vídeo que teve 190 visualizações no YouTube e teve 600 mil no TikTok e eu digo assim quer dizer eu estou a ter as evidências de que o YouTube está literalmente a esconder o meu conteúdo e podemos entrar aqui em várias teorias eu tenho a minha teoria em relação ao que é o global do YouTube ok? tudo o que seja para as pessoas terem um pensamento crítico para pensarem pela sua própria cabeça para aprenderem para despertarem o YouTube está a afundar e felizmente eu tenho contacto com vários criadores de conteúdo e já pesquisei muita coisa sobre isso todas as pessoas na minha área desenvolvimento pessoal expansão de consciência espiritualidade etc estão a ter os conteúdos quase abafados o próprio algoritmo não deixa que eles cheguem à audiência mesmo que sejam inscritos no canal o que para mim é curioso quer dizer é mantermos toda a gente aqui na ignorância na tal estupidificação vai ver as tendências de visualizações neste momento no YouTube e vês das coisas mais ridículas que leva a comportamentos nocivos obsessivos compulsivos comerem demasia desafios de comida eu hoje vou comer em 5 cadeias de fast food o menu todo de cada uma delas tenho 2 horas para comer de cada um e comerem até que irem para o lado quer dizer é uma coisa ridícula enfim isso é que tem hoje 300 milhões de visualizações quer dizer não faz sentido não interessa mas passemos aqui à parte que para mim já é uma coisa que uma relação terminada é um divórcio é um divórcio e portanto porquê? porque eu realmente tinha sinais claros de que era uma relação tóxica tinha evidências e identificando essas evidências e ignorando-as eu no fundo eu estava a colher o fruto daquilo que eu estava a semear exato se eu não tenho ali um parceiro como eu acreditava que o YouTube era um parceiro de negócios não é? então temos que encerrar a parceria é a mesma coisa em relação Zé eu tenho um caso muito particular de uma relação tóxica que eu estava a desenvolver com um cliente o cliente pagava-me por essa relação e tu sabes quem é que eu estou a falar a pessoa portanto veio participar num evento meu depois disse ai eu quero fazer mentoria e o meu sonho é fazer mentoria já era meu aluno tinha os meus livros todos tudo isso ok entretanto essa pessoa chegou a uma determinada fase da vida em que tinha recursos suficientes para poder fazer mentoria eu também tinha disponibilidade para incluir na mentoria e começamos a fazer mentoria um dos princípios da minha mentoria é que a pessoa no início de cada mês faz uma sessão de videochamada de duas horas comigo pelo WhatsApp e depois todos os dias tem que assumir o compromisso comigo de trocar mensagens e de matar aquilo que eu chamo o relatório do dia como é que correu o dia como é que se sentiu se fez as dinâmicas que eu sugeri se não fez se aquela mudança de hábito se trouxe algum efeito positivo ou menos positivo ou seja para fazer os ajustes na medicação entre aspas a pessoa num espaço de um mês mandou-me dois áudios ou dois ou três áudios e eu era eu que tinha que perguntar então como é que estão as coisas então já fez os exercícios então já teve algum resultado e a pessoa nem me respondia via põe-me uma curtida uma curtida na minha mensagem mas não me respondia entretanto mandava-me mensagem a perguntar qual é a data da próxima sessão e eu disse espera lá há qualquer coisa aqui que não está a funcionar bem então esta pessoa está a fazer mentoria poderia estar a fazer apenas sessões e não está está a fazer mentoria portanto que é para ter o acompanhamento eu pergunto-lhe como é que as coisas estão manda-me uma curtida e depois só me pergunta quando é que é a próxima sessão então o que é que está aqui a acontecer e eu punha-me a pensar tipo não me entendo não faz sentido isso para mim marcávamos a segunda sessão ou marcávamos a segunda sessão e eu perguntei-lhe ah não tive tempo e tal eu realmente este mês foi complicado e tal mas eu prometo que este mês que vou fazer tudo direitinho mais um mês passa zero mesma coisa acho que nesse mês se calhar mandou-me um áudio o mês todo e eu a mandar-lhe quase dois em dois dias a pedir-lhe não se esqueça de mandar a mensagem a curtida do costume conclusão chegou ao terceiro mês e ele pediu-me para marcar a terceira sessão e eu disse-lhe a partir de hoje não faço mais mentoria consigo ai por amor de Deus não me faça isso e não sei o que é tão importante para mim eu disse se fosse importante para si você estaria a fazer mentoria fazer mentoria não fazer uma sessão porque é que não marco uma sessão não, não eu quero fazer a mentoria então o que é que eu vim a descobrir a pessoa que trabalhava e ainda trabalha na área de vendas dizia à equipe eu sou o mentorado do Luís Alves na cabeça dele isso era uma coisa muito importante trazer de prestígio certo e eu depois comecei a questionar-me quer dizer se tu vais dizer aos teus amigos ou aos teus colegas de trabalho que és meu mentorado ok não estás a mudar nada na tua vida os teus resultados continuam a mesma coisa porque não fazes nada daquilo que eu te sugiro certo quem é que está a sair queimado nesta história tu entendo eu disse-lhe você assim é um dinheiro muito caro de ganhar porque quem está a sair queimado nesta história sou eu então dizem assim então quer dizer ser cliente de mentoria desse Luís Alves não adianta nada estás a investir esse dinheiro para quê? portanto era eu que estava a ser prejudicado e eu disse-lhe não faço mais mentoria e o compromisso que eu estabeleci com ele foi no dia em que você estiver comprometido em fazer o processo de mentoria com cabeça a tronco e membros direitinho aí sim procuro-me e eu depois vou avaliar se eu estou disponível ou não para fazer mentoria consigo manda mensagens pontualmente e tudo isso mas ainda ainda não estou preparado diz ele ok curiosamente isso teve um efeito muito engraçado que foi a partir do momento em que eu lhe neguei a mentoria ele começou a pôr em prática aquilo que eu lhe disse naqueles dois meses e começou a ter resultados e ele mandou-me uma mensagem uma vez portanto com humildade tudo bem a dizer se eu soubesse aproveitar a oportunidade que me foi dada eu já tinha tido resultados mais cedo e hoje estaríamos num patamar completamente diferente mas em breve vamos retomar e eu só lhe respondi assim isso ainda vamos ver percebes? pronto porque portanto é assim temos sempre que fazer esta avaliação e se uma coisa por mais que me dê dinheiro a ganhar se não é prazerosa eu sei que muita gente infelizmente não está nessa situação precisa como se diz no Brasil de aceitar desaforos para receber um salário mas não é a única solução as pessoas podem me dizer mas não há opções há sempre alternativas como se costuma dizer quem procura sempre encontra se a pessoa não está bem neste momento acha que não há outra alternativa mas se for à procura dessa alternativa ela acaba por surgir e aí a lei da atração tem um papel importantíssimo para as portas se abrirem para as oportunidades cheguerem até nós mas vamos falar na parte conjugal porque eu acho que essa parte que é uma parte que muita gente tem interesse para ver ok minha relação não é perfeita mais uma vez a questão da perfeição é muito subjetiva como é que eu consigo identificar se no meu relacionamento se isto é um relacionamento que está a atingir níveis tóxicos ou se é apenas um relacionamento onde existem algumas divergências como nós quer dizer nós somos muito diferentes temos as nossas divergências e resolvemos-las certo? mas o que é que o que é que separa uma divergência da toxicidade? o que é que torna a relação tóxica? para mim é muito simples agora diz eu só tenho uma coisa a dizer para 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 como é que tem a dizer para para identificar identificar não era essa a palavra mas pronto para identificar um relacionamento tóxico é quando um dos dois tem que deixar de ser ele não pode ser ele eu não vejo isso como um início de um relacionamento tóxico quando a pessoa não pode sair quando quer quando a pessoa não pode vestir que quer quando a pessoa não pode frequentar os ambientes que quer quando a pessoa quer ir quando ok pronto sim mas eu acho que tu estás a dizer que tipo quando a pessoa deixa de ser quem ela é a partir desse momento a relação já é classificada como tóxica para mim é eu acho que no fundo isto vai acabas por estar a contradizer em relação a coisas que já disseste anteriormente tais como tais como se não houver uma negociação num relacionamento em que tu muitas vezes abdicas de uma parte que é tua em prol do benefício comum eu já estou a falar ok depois dessa negociação mas é mas essa negociação faz temos coisas também nós também temos há coisas que tu gostas como por exemplo a tua pesca que a mim não me diz absolutamente nada mas gostas do peixe gosto muito do peixe e ligas a perguntar eu hoje tenho almoço pronto e também não gosto quando tu chegas a casa e não trazes peixe nenhum também não gosto ok mas vai à pesca todos os dias dá-te prazer gostas tudo bem agora sim mas onde é que tu fazes aqui a separação entre aquilo que é trabalhar e investir na relação estás disposta a ceder em certas partes em prol do bem comum da harmonia da vida a dois e aquilo que tu estás a dizer porque vê bem há relacionamentos em que as pessoas às vezes têm que abdicar de certas coisas não é numa forma plena total absoluta certo é tipo em vez de duas vezes vai só uma vez certo portanto como é que tu consegues fazer esse equilíbrio como é que tu consegues discernir o que é que de facto é entrar num ambiente tóxico ou numa área tóxica e aquilo que é no fundo só trabalhar para o relacionamento e para a harmonia do casal percebes a minha pergunta percebo porque tu disseste tipo há uma coisa que eu tenho a dizer que é a partir do momento em que eu deixo de ser eu aí já é relacionamento tóxico foi isso que tu disseste e é verdade Luís se eu não puder ser eu para mim nem é que nem dá para ter relacionamento mas não há coisas que tu tens que abdicar em prol do bem comum ok mas essas coisas então isso é deixar de ser totalmente aquilo que tu és está bem mas são coisas que não são importantes para mim ah então de ser explícita então diz-me assim são coisas que eu posso abdicar a mudar então pensa assim Zé então a importância de nós utilizarmos as palavras certas concordo com aquilo que tu estás a dizer a partir do momento em que eu tenho que abdicar dos meus valores daquilo que eu sou na minha essência em prol de um relacionamento aí eu estou a entrar em ambiente tóxico não tem a ver necessariamente com a parte da personalidade porque a personalidade é uma coisa que se vai moldando exato certo? portanto aí sim concordo contigo a partir do momento em que tu tens que abdicar daquilo que tu és na tua essência as tuas bases fundamentais os pilares seja de educação seja o que for a parte cívica tudo isso em prol da outra pessoa aí sim estás a ser restrito estás a ser bloqueado de seres quem tu és para seres aquilo que tu precisas de ser aí eu concordo contigo ah pois e é isso talvez eu não me saiba exprimir tão bem expressaste da forma correta mas é isso exatamente tu sabes que eu sou uma pessoa extremamente detalhista e há nos pequenos detalhes que fazemos grandes diferenças exatamente e é por isso que eu também gosto de estar contigo gosto muito dessa tua parte porque vê bem se alguém ouvisse as tuas palavras dizia assim então eu ontem não pude sair então já estou num relacionamento tóxico olha o Zezinho temos que conversar aqui percebes? não é isso não podemos ser extremistas ou absolutistas eu acho que tudo assim para tudo é preciso o meio termo entendes? no meu entendimento agora vou despir um bocadinho o Luís Profissional porque se calhar o Luís Profissional tem uma visão que vê com recorrência a acontecer em relação aos relacionamentos tóxicos e quando as pessoas se inibem de falar sobre determinados assuntos eu já sei que quase 100% de certeza que elas estão a viver um relacionamento tóxico e que não querem exteriorizar com vergonha ok? o que é que eu posso identificar como um relacionamento tóxico? tu estavas a falar nessa questão da anulação da pessoa quando eu vejo para mim é simples para mim tem a ver com o olhar vem um casal conhecemos um casal podem estar a passar por problemas naquele momento as pessoas até podem não estar bem dispostas e tudo isso para mim o sinónimo num relacionamento tóxico é quando vês um olhar vazio num dos membros do casal ou nos dois e fez pessoas que estão com um relacionamento há muitos anos tu olhas para eles e vês que não há nada ali é uma coisa técnica estão casados apenas porque estão casados e eu conheço um casal que nós conhecemos em comum certo? que quando eles todos os dois estão juntos não há nada tu não vês brilho não vês nada não há nada que os una mas são casados têm filhos têm netos e pronto é o ram-ram do dia-a-dia entendeste? para mim isso é uma relação tóxica em que tu vês que a alma de cada um deles desapareceu não está ali não está presente ou seja as pessoas são corpo presente sabes aquela expressão tipo as pessoas já morreram e ainda não foram avisadas que estão mortas e que estão à espera só de funeral pronto é exatamente a mesma coisa é quando tu morres por dentro aí sim é um relacionamento tóxico mas isso são pessoas que já estão adaptadas a viver assim aceitaram a sobreviver assim e assumiram que querem e vão viver mas em qualquer circunstância seja nesse parâmetro de que eu anulo-me e vivo uma vida completamente vazia porque é assim que eu decidi é tudo uma questão de decisão tu podes decidir querer uma relação boa ou querer uma relação tóxica ou querer uma relação vazia é tudo uma decisão tudo bem mas eu mas eu sei do casal que tu estás a falar e ela assumidamente não quer fazer nada para mudar e vai continuar a viver assim vamos vamos equacionar aqui aqui um cenário vamos aqui pôr um cenário para ver o que é que mudaria até pode ser que se inspire essa pessoa que estamos a falar que eu sei que ouve podcast qual seria a diferença entre viver assim ou viver sozinho o que é que mudaria? as rotinas da pessoa sei que não mudaria ou nada não algumas mudavam uma ou duas mudavam não mas estou a dizer no cúmputo geral aquilo que é a parte individual e mesmo obrigações profissionais e etc acho que não mudava nada não mas eu acho que ia ser mau essa pessoa porquê? mudar de vida mudar mudar porquê? porque eu na minha no meu entendimento acho que a pessoa não tem força não tem não tem não não tem pá, há força pronto vamos ficar pela força para assumir a viver sozinha viver viver sozinha e ter os hábitos dela sozinha e e fazer o que ela quer sozinha e não tem sabes que em relação a essa questão da força discordo de ti completamente não é dizer que a pessoa tem força ou não tem força sim mesmo aquela pessoa que aparentemente é fraca seja emocionalmente seja fisicamente seja o que for com o estímulo certo a força surge agora pergunta-se aqui é qual será o estímulo certo dessa pessoa pois não sei mas eu não vejo não iria ficar muito surpreendida se algum dia ela tomasse esse passo desce esse passo ou tomasse essa decisão ela ele nunca ele jamais tomaria mas ela muito muito surpresa mas sabes que é um fenómeno muito curioso tem acontecido especialmente desde os anos 80 acho que é dos anos 80 que tem a ver com os casais já com idade avançada antigamente partia-se do pressuposto aqui em Portugal ainda se vive um bocadinho dessa forma partia-se do pressuposto se os anos de maior conflito e de maiores essa pessoa é abusada é? abusada sim é abusada mas entenda aquilo que eu te estava tentando exprimir até determinada altura dizia-se assim ok os conflitos e os problemas eram os 40 certo? então ainda havia muita vida pela frente as pessoas divorciavam-se tudo bem hoje em dia está-se a ver acontecer muito isso com casais de 70 75 que se divorciam nessa idade ou seja que ainda acreditam que ainda há uma vida para viver porque a maior parte das pessoas o que é que diz? ah pá se eu aguentei até aqui aguento mais uns anos está bem mas isso é outro tipo de mentalidade estamos a falar de outras mentalidades ok José mas o que eu te estou a dizer é que gradualmente na sociedade as mentalidades estão a mudar e hoje em dia vê-se mulheres 100% autónomas com 70 e que resolvem viver a vida sozinhas e que têm uma qualidade de vida brutal dos 70 e se calhar eles também portanto estamos a falar das duas partes e se calhar até se tornam grandes amigos percebes? precisamente porque houve essa ligação e a riqueza da relação vem quando eles se separam isso aconteceu-me já há imensas vezes pois acredito e eu pergunto-me mas qual é o preço que as pessoas pagam por permanecer nessas relações tóxicas? lembras-te daquilo que falamos na semana passada daquele estudo dos doentes terminais? sim em que o principal arrependimento era eu ter vivido a vida que os outros queriam que eu vivesse e não aquela que eu queria viver olha que desse mal eu não sofro acho que as pessoas têm que se lembrar sempre disso José que no fim da vida no fim da nossa jornada permanecer numa relação tóxica sem primeiro ponto atenção acho que as pessoas às vezes podem pensar que eu tenho aqui uma visão extremista não é tipo estou a viver uma relação tóxica é cada um para o seu lado não vamos mais uma vez vamos nos afirmar e dizer eu não tolero isto eu não gosto disto não sou feliz assim há espaço para mudança? há não há espaço para mudança então meu amigo vai à tua vida aí sim portanto aquilo que eu digo é se vocês conseguem identificar que estão numa relação tóxica vocês têm que trabalhar para que essa parte tóxica desapareça é o primeiro passo é preciso de muita coragem claro mas para todos é preciso de muita coragem é preciso de muita força é preciso de muito tudo mas tudo se resolve José acima de tudo precisa de uma decisão eu acho que o mal de muita gente o mal de muita gente é não tomar a decisão é eu gostaria de mas não decido e ficam por aí mas depois têm medo as pessoas têm medo de dar o passo José as pessoas têm medo de tudo aquilo que desconhecem o medo eu já expliquei isto o medo é apenas uma resposta automática do nosso cérebro em relação a uma coisa que nós não conhecemos não temos não estamos familiarizados com aquele cenário com aquela rotina para tudo todas as mudanças que nós temos na nossa vida dá medo José? opá é assim dá medo mais medo me teria que ter dado a mim que nem emprego tinha não é? quando dei o passo que dei sim e não tinhas nada não tinha nada não tinha emprego não tinha nada e disse e saio e vou sair e vou sair e saí e depois o resto é isto e tinha 45 anos não era nenhuma jovem sim aparentemente já nem homem podia arranjar com 45 anos já aparentemente não socialmente ou socialmente sim já nem homem iria arranjar porque já já tinha 45 já estava passada já era cota e portanto a minha vida já não ia dar nada absolutamente nada está a ver e agora vê onde é que eu estou olha 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 que se eu não tivesse saído sabes que sabes que mais uma vez a questão do arrependimento daquilo que a pessoa não faz eu acho que no fundo acaba por nos assombrar no fundo no final de contas eu hoje em dia eu tenho algumas coisas não vou mentir tenho algumas coisas que se eu for a pensar a esmiuçar bem as coisas estão bem resolvidas mas se eu for a esmiuçar arrependo-me muita coisa que não fiz especialmente quando eu sentia que era a coisa certa e não seguia a minha intuição e deixei-me estar por medo por cobardia por medo por medo de não ser validado não ser aceito e é isso que faz com que as pessoas não saiam e hoje digo dizer posso ter cometido muitos erros mas dou graças a Deus por ter cometido esses erros porque significa que eu mudei alguma coisa em mim que eu fui atrás dos meus sonhos eu prefiro eu prefiro errar 20 vezes para acertar uma e descobriu uma só acertei essa uma porque errei as 20 porque se eu não tivesse errado as 20 eu não estava à procura de nada eu não estava a tentar nada então para mim hoje o errar é sinónimo de que estou a tentar e eventualmente irei encontrar aquele que é certo para mim quantas mudanças nós já fizemos na nossa vida Zé e que todas elas por mais associadoras que parecessem na altura em que nós as tomamos mas era uma decisão por isso é que eu te estava a dizer em relação a essa pessoa que estavas a falar há bocado com o estímulo certo se na cabeça dela vou-te dar aqui este panorama se na cabeça dela ela ponderar nem é questão de ter certeza porque ela não tem certeza de nada certo? se ela equacionar que o preço que o preço não que o lucro que ela vai ter por sair fora que é muito maior do que o lucro que ela tem estando dentro essa pessoa um dia mais tarde mais aliás mais cedo ou mais tarde cai fora não sei o ter força ou não ter forças é tudo muito relativo porque eu já vi pessoas olha como o caso que eu estava a falar à bocada da cliente com o filho que maltrata ou que maltratava era uma pessoa que aparentemente era frágil não tinha força para nada até que teve a motivação certa no dia em que teve a motivação certa Zé foi tudo à frente aliás eu lembro-me de ter mandado uma mensagem a dizer que estava extremamente orgulhoso dela porque confesso que pelo perfil comportamental dela eu nunca acreditei que aquilo ia acontecer tinha esperança mas não tinha não tinha uma fé inabalável porquê? porque não dependia de mim por mais estímulos que eu lhe desse a pessoa não agia e ela tomou duas atitudes uma em relação à irmã e outra em relação ao filho e em relação à Nora no fundo que eu disse assim valeu a pena porque quando o estímulo é o estímulo certo quando há aquele clique aquele botão que se acende na nossa cabeça é como tu como dizes vai tudo à frente certo? é mesmo no clique mas é só no clique e agora eu pergunto também vou moendo vou deixando vou dando hipótese vou dando oportunidades oportunidades e as coisas não se resolvam de um dia para o outro e eu aguardo eu sou impaciente não é? mas nesse tipo de coisas até costumo dar assim um tempinho vamos agora por aqui uma pergunta muito interessante para nós refletirmos sobre isso porque é que as pessoas normalmente que sofrem um evento quase morte que têm um acidente grave que estiveram em coma ou que tiveram em risco de correr de perder a vida a própria pessoa? a própria pessoa vamos imaginar alguém que tem um acidente e que teve às portas a morte ou que até morreu foi ressuscitado não interessa portanto que teve uma situação grave já estou a pensar numa pessoa sim ok e no momento em que se restabelece muda radicalmente de vida e perde esse medo todo ok e quando essa mesma pessoa teve à beira da morte recuperou ficou igual teve novamente à beira da morte recuperou ficou igual ao pior e agora está outra vez à beira da morte não adiantou nada também é este tipo de pessoas ok mas vamos agora porque é que eu falei sobre isto tu estás a dar um caso específico estou certo aí esta é só a regra porque é porque na generalidade de pessoas que passaram por esses eventos traumáticos mais de 90% dá uma reviravolta na sua vida pois deve dar e deveria dar em todos não mas agora que é uma segunda oportunidade de vida ok mas eu agora pergunto porque é que essa grande maioria de pessoas que passa por isso não esse caso específico que tu deste porque mais uma vez sabes de quem estou a falar não não pensei que sabias é de um cantor mas não interessa passa à frente sim agora já já identifiquei pronto e eu pergunto-te só o que é que leva a pessoa a ter essa tal segunda oportunidade a de repente o medo desaparece o medo continua a existir mas porque é que ela faça um medo depois de ter tido essa aprovação porque é que ela aí resolve agir já alguma vez paraste para pensar nisso? Resolvo agir que é para bem para mudar para mudar para bem sabes se é para bem se é para mal para mudar não para mudar para bem acreditas tu mas não tens certeza certo vais tentar uma coisa diferente normalmente as pessoas ficam mais humildes ficam mais pacientes mas eu tenho uma opinião contrária a pessoa não fica com tanta paciência já não sabe aguardar tanto fica mais impaciente fica com mais sede de viver não tem tempo a perder é isso que acontece na maior parte nos estudos que existem nas evidências em casos clínicos é que as pessoas que passam por essa experiência quase quase morte elas começam a ter um senso de urgência porque não sabem quando é que pode acontecer outra vez e quando é que partem de vez isso é verdade então aí elas não é que vão para o bem elas vão para o arriscar elas não sabem se vai correr bem certo mas arriscam tipo não mesmo que eu o bata com a cara na parede ou que tropece e que caia eu vou tentar eu não vou ficar aqui de braços cruzados quantas pessoas dizem assim não acabou eu agora vou viajar pelo mundo passar um mês em cada país e é essa a minha vida não quero ter casa própria não quero ter nada disso pessoas que vendem as casas e que compram uma auto caravana e andam a viajar pela Europa certo? portanto as pessoas estão dispostas a arriscar precisamente porquê? porque percebem que isto é um dia não sei isto passa assim numa rapidez percebes? e eu questiono muitas pessoas é verdade se se o tempo é o nosso maior recurso o recurso mais valioso que nós temos e não sabemos quanto temos desse recurso então eu me pergunto perder tempo para quê? não se trata de uma questão de impaciência que trata-se de uma questão de urgência de viver quantas pessoas por exemplo nesses casos às vezes pessoas que ficam acamadas durante meses que de repente viram atletas de alta competição precisamente para desafiar os próprios limites para dizer não eu sou capaz entendes? portanto eu acho que com a motivação certa qualquer pessoa aparentemente frágil consegue agarrar o mundo pelo menos ao meu entendimento tu podes ter outra experiência se calhar no teu meio de convívio no meu meio de convívio por acaso até nem tenho felizmente felizmente no meu meio de convívio não tenho ninguém ninguém que estivesse às portas da morte nem com doenças graves graças a Deus mas não tenho assim ninguém nunca tive mas conheço muitos casos aliás dentro da minha área de desenvolvimento pessoal muitos palestrantes são ex-acidentados ainda o ano passado agora vamos novamente ainda o ano passado vimos pessoas em cadeiras de rodas pessoas com doenças portanto que não têm cura e que estão também presas e que vivem têm uma sede de viver e que podem morrer de um dia para o outro exatamente com dores o dia todo percebes portanto isso acaba por nos estimular mas voltando aqui ao cerne da questão normalmente lembras-te eu ter dito que o vazio no olhar para mim é um sinal indicativo de que as relações são tóxicas mas também existem outras coisas lembras-te de nós termos falado a linguagem não verbal dos olhares e etc acho que foi no último episódio eu sou muito observador como tu sabes eu sei e muitas vezes tu dizes ah pá aquele casal que é super porreiro e muito divertido e não sei o quê e estou no meu cantinho como tu dizes a tirar o talho ou seja a apreciar a analisar na linguagem não verbal eu consigo perceber perfeitamente que alguém que domina por completo é outra pessoa totalmente submissa isso para mim é um relacionamento tóxico aliás tu falaste qualquer coisa de um caso de uma mulher que supostamente ele é que mandava perante a sociedade mas que ela num casamento disse eu quero me ir embora uma coisa ela é que mandava em tudo só que em relação à sociedade e em relação até familiares dentro de casa e tudo aos filhos de semana brasileira e ele é que mandava era ela em quatro paredes era ela que mandava mas perante a sociedade era ele sim sempre ele é que dizia o que se fazia ela dizia-lhe ouvido e ele falava alto vamos analisar isso é muito engraçado analisar esse caso esse caso pode ser analisado em duas perspetivas distintas primeiro sendo uma relação tóxica ou não sendo uma relação tóxica em que perspetiva pois não sabemos não mas vou-te dar aqui os dois cenários onde pode ser tóxica ou não vamos imaginar que ele é uma pessoa que se sente miseravelmente mal e que tem que assumir esse papel não é? e que é um pau mandado vamos chamar assim isso é uma relação tóxica ele está a sofrer está a sofrer quase bullying psicológico emocional conjugal certo? eu não acho que fosse esse caso espera mas imagina que ele é uma pessoa extremamente insegura e que precisamente por essa insegurança que precisa da liderança dela que é isso que existe dentro de quatro paredes mas que no fundo ela leva-o a assumir o papel de líder perante a sociedade para se valorizar e para ter equilíbrio e para poder ter uma vida funcional aí já não é uma relação tóxica e porque quer que seja o marido como são todos exato a decidir pronto isso eu acho que já é uma questão de estratégia eu acho que é uma estratégia que eles tinham ou têm entende? portanto há pessoas que podem confundir podem dizer ela diz-lhe ao ouvido o que quer mas e ele deixa passar um bocadinho e depois faz aos olhos de muita gente isso era uma relação tóxica mas pode não ser pode não ser pode não ser e estas dinâmicas aliás entre e tu há muita coisa que nós temos de não é combinações mas há muitas dinâmicas que nós temos nossas para que funcione nos dois por exemplo num caso destes exatamente este caso que que ela queria sair daquela festa esse exemplo né para quem não ouviu no outro episódio ela foi ao ouvido o marido e disse tira-me daqui rapidamente quero sair daqui já e ele deixou passar um bocadinho e depois disse olha eu peço imensa desculpa mas vamos ter que sair porque recebemos uma chamada e temos uma a mentira branca uma coisa uma coisa urgente que temos que resolver sair a Forambara no nosso caso eu era capaz de fazer o mesmo ok se eu correspondia ou não já era diferente isso eu não sei mas eu era capaz de fazer o mesmo nem sei até se já fiz Luís vamos embora daqui para fora que estou a passar aqui e eu já tive já não digo alto nem sou eu que falo mas já tive já tive duas posturas distintas ou de concordar contigo e dizer olha vamos embora porque aconteceu ou dar uma volta ou então argumentar e mostrar-te que tem há benefícios eficazes pronto exato certo sim portanto eu acho que na questão da autoridade nem eu nem tu temos essa coisa mas estás a ver mas estás a ver o meu comportamento também é igual a este e quer dizer que tu dentro de casa é que mandes? não quero dizer que estás a equiparar essa pessoa não ou na maneira dela ter reagido no público assim como eu também te digo muitas vezes a ti estou farto de estar aqui certo mas também não quero tomar a iniciativa porque quero também sondar-te pois certo e perceber se para ti está a ser agradável tu sabes que as pessoas são extremamente pacientes se estás a ser agradável para ti eu aguento pois mas a quantidade e tu sabes e mais e mais tu para mim empurras empurras para mim para eu arranjar o motivo para sairmos que é diferente é ao contrário empurras para mim porque tu és as mais és mais criativa no que diz respeito às desculpas talvez nesse aspecto és talvez mas mas eu acho que no nosso caso talvez se calhar mais uma vez o hábito dos relacionamentos anteriores eu vi num relacionamento anterior tu vieste um relacionamento anterior com durações diferentes mas também com vários vícios nem há hábitos é vícios e se calhar no relacionamento anterior tu eras mais eu não digo isto com um sentido depreciativo até porque eu não conhecia se calhar eras mais autoritária ou tinhas que utilizar mais da tua autoridade até porque eras tu que gerias se eras tu que gerias tu é que tinhas de tomar muitas decisões por algum motivo por algum motivo e quer dizer isto mesmo para os portugueses nem toda a gente vai compreender o que é que isto quer dizer as pessoas se chamam de Maria Machadona Maria Machadona é tipo a pessoa que é o capataz que dá ordens a toda a gente certo? portanto tu tens muito essa postura e as pessoas conhecem-te como pessoa de autoridade não é necessariamente autoritária mas a pessoa que decide tudo vai tudo à tua frente tu decides e arranjas e combinas e não sei o que as pessoas confiam Luís quando sei que estou com pessoas que tens margem de manobra obviamente com as pessoas certas sim mas eu também não estou a dizer que fora disso nem a boca abro aliás se tiver que sair eu saio porta fora boa tarde adeus chau e vou embora e muitas vezes portanto educadamente não estou para isso há casais também que confiam precisamente nesse senso de autoridade de liderança do parceiro seja homem seja mulher não interessa e isso é uma coisa produtiva é uma coisa boa lá está é uma dinâmica de casal mas ainda há tempos fomos a um bar a um bar na torreira lembras-te que tu disseste e que ambiente estivemos lá a tomar ah sim 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 e que horror isto aqui é um ambiente viemos lá a Vimbardo pois por exemplo sim isso são decisões tu não gostaste para mim sim tu viste coisas que eu não vi ou melhor tens consciência de coisas que eu não tenho é assim estar nesta área da expansão de consciência tem as suas vantagens e desvantagens e eu não vi coisa não vi nada de especial mas tu apreciaste determinadas coisas por mim até se estava bem porque à beira-mar e tal não sei o que mas tu disseste isto está a ficar cada vez pioras também eu não me sinto nada bem aqui dentro então vamos embora e viemos embora pois não eu nesse aspecto sou muito seletivo em relação aos situações de frequente e tudo isso sou esquisito portanto nós não temos comportamentos nem relacionamentos abusivos de maneira nenhuma nem tóxicos tóxicos sim no nosso caso não um com o outro não temos mas acho que temos pessoas próximas em que existem relacionamentos tóxicos e pessoas bem próximas mas temos isso temos e eu acho que por exemplo em relação a sinais desses casais ou dessas pessoas porque muitas vezes até nem é só casais mas não até é mesmo em caso de amizade exato dá-se em exemplos de sinais que identifiquem mas Luís por muito tu sabes que eu sou uma pessoa tu não tu só se for mesmo a fazer uma mentoria ou uma sessão ou porque de resto não és muito de opinar nem de mas eu sou sabes que eu digo logo o que estou-lhe a dizer não é? tendo confiança com a pessoa obviamente eu acho que você está a fazer mal que devia fazer assim que devia fazer assado se fosse eu já tinha feito assim tinha feito assado eu sou assim falo assim acho que tu não te devias prestar para isto porque não precisas porque isto porque aquilo mas as pessoas nunca quiseram ouvir nada disso e portanto eu só digo isto uma vez não digo duas não tem nada como estar a meter na vida de ninguém e só falo porque as pessoas te perguntam te pedem a opinião confidenciam e se põem a jeito para pôr pois e me falam no assunto porque de outra maneira eu vejo o que se passa mas não abre a boca cada um eu sei lá se as pessoas gostam claro há pessoas que gostam não há o sado ao masoquismo há o masoquismo sim então não há sim sim mas também há com o sado há com o sado nem sei muito bem o que é isso masoquismo sei o sado eu não sei mas há pessoas que gostam de luma sim mas o que isto é é aquele que gosta de sofrer o masoquismo já tem mais uma conotação sexual mas o que eu te estava a perguntar desses tais exemplos que me estás a falar dos relacionamentos tóxicos que nós temos com o contacto sinais que consigam de alguma forma dar aqui um panorama de que nós estamos ou não ou seja como é que tu dirias essas pessoas em relação vamos imaginar alguém te confidenciar alguma coisa certo? quais seriam os sinais que tu dizias assim olha mas se acontece isso então tu estás a viver uma relação tóxica já disse que sinais não mas destes casos que estamos a falar agora mais sinais já falámos de algumas coisas mas que sinais é que tu identificas nesses casos o que é que para ti representa um caso não vou dizer porque não precisas dizer quem é não claro que eu não ia dizer quem é mas não vou dizer porque há casos muito específicos que as pessoas podem identificar e são pessoas de nossa relação e não não mas não estás a identificar no fundo nós estamos aqui a tentar dar um panorama para que quem está a ouvir o podcast consiga também identificar se está ou não num relacionamento tóxico por exemplo quando existe manipulação vou te dar um exemplo no meu caso quando existe manipulação e o sexo por exemplo é utilizado como mera recompensa por a pessoa fazer aquilo que a outra quer que ela faça só há sexo se tu te comportares de determinada forma ou seja é a sério a sério ou seja uma manipulação pura e a pessoa com um desespero e com uma carência afetiva descomunal faz tudo o que a pessoa quer só porque vai ter sexo mas é sexo não é fazer amor porque é totalmente frio certo? isso é uma relação tóxica isso é um sinal de relação tóxica quando se utiliza essa manipulação para lá que eu não conheço ninguém assim existe essa manipulação precisamente para isso eu conheço é por exemplo um casal em que ela podia ser ele sim em que um deles em que um deles ela é que manda é que faz tudo é que tira as mãos daí sai daí tu não sabes e tu não sei o que e não tens nada a que mexer aí e não é assim que se faz e que não sei o que e porque isto não é daqui isto é dali isto e o homem não pode abrir a boca de nada absolutamente nada e ela massacra-o completamente completamente a massacrar a criatura isso é uma relação tóxica completamente tóxica mas à frente das pessoas e eu pergunto-te assim de quem é a culpa? é dele é dos dois mas é dele é dele que permite porque ele já deve ter tido uma conversa não é? para ver se conseguia amenizar a coisa e eu até terminar com isso e e não não Zé voltamos àquela questão que falámos anteriormente e mais e sei que há pessoas de família que criticam que se metem nesse assunto Zé mais uma vez não adianta se tu permites a primeira a segunda e a terceira vira um hábito se tu não impões limites se não crias regras a única coisa que adiantou foi que ela teve um comportamento melhor à frente da família que a chamou a atenção ok mas por trás continua tudo igual porque ele não se impõe exatamente uma coisa em relação a relacionamentos tóxicos nós temos próximos próximo de nós um relacionamento tóxico entre pais e filhos não no sentido em que tu estás em que tu estás a falar ou que falaste no teu caso específico mas em relação a crianças nós temos casos em que a criança é um terror autêntico grita todo o dia berra parte coisas e etc e os pais nem sequer é que não corrigem são totalmente manipulados e a única justificação que te dão a pois é assim a personalidade dela certo? estamos a falar de crianças de um ano dois anos três anos pequenas certo? e que manipulam a família toda exatamente batem nos avós não há um berro de uma mãe ou de um pai a dizer fale baixo não há repreensão não há nada não há nada isso tira-me muito sério isso é uma relação tóxica é e tira-me muito muito a mim de sério se a criança não for imposta limites desde criança desde muito pequeno mais uma vez estamos a criar um monstro há imenso material educacional sobre a parentalidade em que ensina crianças porque assim a criança vai até um determinado limite vê que ninguém lhe diz nada estica mais um bocado estica mais um bocado até o momento em que ela consegue perceber que tem um domínio total sobre a família e que bate na mãe bate no pai bate na avó bate no avô por aí fora também conheço crianças que com os avós têm um comportamento totalmente diferente que têm com os pais connosco acontece isso porque com os avós está bem mas nós não temos crianças dessas sim mas a mudança mas por exemplo o Leonardo connosco é um é um anjo é uma criança que se comporta lindamente e estando com a mãe muda completamente ou com o pai ou até só com a irmã não é o mesmo é reconhecível mas é comum isso isso é mais comum do que o que possas imaginar não é não é que seja assim mas a mamã a mamã parece uma criancinha de um ano parece um bebê mais uma vez também tem a ver com aquilo que os pais estimulam e que alimentam eles dizem que foi por ele mamar até tarde a reação a explicação psicológica pode ter a ver com isso foi porque ele mamou até aos dois anos ou dois anos e meio que é que ele não deixava as tetas da mãe em paz sim pode ter a ver com isso pronto porque ele é muito agarrado mais à mãe sim que ao pai que seja como for quer dizer mais uma vez tem a ver depois também com o condicionamento que se dá a partir daí havendo isso claro pode haver agora nós sabemos que ele que é um miúdo super bem comportado educado come bem à mesa obedece tudo ele faz tudo só que chegou os pais já nem quer comer na mesa já viste mas pensa assim seja em relação ao Leonardo seja em relação a qualquer criança os hábitos as regras as dinâmicas em cada casa são diferentes e se há uma coisa que nós temos na nossa casa e tu sabes disso em qualquer criança que lá chegue criança e adulto nós somos muito claros olha no outro dia eu vi quem é que foi olha foi o Leandro Carnal fez uma publicação quando é convidado para eu não sei dizer se é exatamente isto mas o texto era mais ou menos isto quando você é convidado para ir na casa de alguém lembre-se que está a entrar num país num país diferente do seu eu também acho que li isso que tem regras diferentes das suas que tem que respeitar ainda que não concorde tem que respeitar se não gostar da comida agradeça prove e diz que está muito bom certo? o saber o saber respeitar respeitar essa questão das regras de cada país portanto utilizando a casa como cada país as crianças é um bocadinho por aí em cada país elas têm as suas regras e na nossa casa seja esta casa especificamente onde nós moramos seja as outras sempre no nosso ninho nosso lar nós sempre tivemos regras muito específicas quem as cumpre leva tudo de nós quem não as cumpre não leva nada e tu sabes disso pois é verdade isso foi uma coisa que eu acho que ajudou muito ao condicionamento do comportamento dos netos e dos sobrinhos na nossa casa eles sabem exatamente onde é onde é que podem ir e tu já reparaste que nunca tivemos nenhum extremo porquê? porque desde o primeiro dia sempre fomos muito claros na comunicação do que é que é permitido e do que é que não é permitido exatamente pois há muitas crianças por exemplo que só com o recurso a um tablet ou um telefone a ver uns desenhos na televisão é que comem é na nossa casa é proibido na nossa casa é proibido sempre foi proibido tablets telefones à mesa nem pensas outra coisa engraçada as crianças precisamente por esse por esse condicionamento só quando estão a enfrentar a televisão por exemplo é que comem e comem no sofá no chão em qualquer lado e é uma coisa curiosa que qualquer um dos nossos netos perguntamos e que eles respondem na ponta da língua aliás às vezes são eles a ensinar os pais foi ele a falar aos pais e eu só perguntei assim Leonardo onde é que se come aqui em casa na cozinha ou na mesa foi ele que respondeu não fui eu exatamente portanto lá está tem tudo a ver com o condicionamento que nós vamos dando certo mesmo adultos ouvindo as crianças vê bem aqui também esta particularidade se as crianças que são mais inconscientes vamos dizer assim se já tem essa disciplina os adultos sentem-se mal se eles próprios forem comer por exemplo para o sofá porque o pai foi com ele dar-lhe a sopa para o sofá e ele disse ao pai o pai não é aqui tenho que ir ali para a sala só se come ali na mesa pois e o pai levantou ai é filho é aqui só se come ali na mesa e o pai levantou se foi lhe dar eu eu foi muito engraçado o pai riu-se para mim e eu rimo para ele e disse ele tem razão aqui não se come aqui não é lugar de comer lugar de comer é na mesa e agora pergunto-te assim ele ensinou ao pai o que é que aconteceria se na tua casa tu tens as tuas regras regras essas que são comunicadas às pessoas que nela frequentam ok mas na eventualidade de na presença de outras pessoas essas regras deixam de existir olha este caso que deste agora imagina que pelo facto dos pais estarem lá em casa que o Leonardo não tinha que cumprir regras para a cabeça da criança tu já imagina esta confusão que isso é ele não consegue diferenciar e depois enquanto adulto não vai saber adaptar-se aos vários ambientes onde vai pertencer à empresa onde vai trabalhar ou ao cliente onde está questão do rapor que falamos a semana passada aliás a semana passada muita gente me perguntou em relação ao livro como melhorar a sua comunicação ainda ontem recebi uma mensagem a dizer Luís queria muito comprar o livro onde é que está disponível portanto a versão impressa está disponível sim no Amazon portanto se vocês estiverem em Portugal que é a predominância da audiência através do Amazon em Espanha que no fundo é o Amazon português no Brasil também tem disponível no Amazon mas é importado dos Estados Unidos portanto o valor é mais elevado porque é uma importação mas há disponível em versão digital em qualquer plataforma Google Play iBooks Kobo portanto no Kindle do Amazon também tem a versão disponível e isto é muito importante em relação à criação e à adaptação do adulto e o assunto hoje tem a ver também com o Ser Feliz é Possível ou não tem? Tem a ver com o Ser Feliz é Possível até vou usar um conselho porque isto nas relações tóxicas de casais que eu já atendi teve um efeito muito positivo nessa parte da toxicidade e na eliminação desses elementos tóxicos o curso Ser Feliz é Possível que vocês podem ter acesso com 20% de desconto através do código de cupom Santos 20 no Checkout feito em simultâneo pelos dois Casal Ok? Mas não é ou seja a recomendação que eu dou é por exemplo eles podem ver as aulas juntos no curso mas quando chegam aos exercícios porque tem vários exercícios cada um tem que fazer o seu sem espreitar no do vizinho Pois claro ou seja é um processo individual Ok? Não é que eles eu lá não dou instruções tipo tu tens que ser assim ou tens que ser assado não eu levo as pessoas a descobrirem-se elas mesmas Ok? E depois eu acho que a grande riqueza que pode existir no processo da mesma forma como eu recomendo o Serredos de um Casamento sucesso a leitura hoje leste um capítulo amanhã lê o outro portanto o que é que eu sugiro? Sugiro que cada um dos dois que vejam o curso em conjunto as aulas em conjunto Ok? Venham as aulas em conjunto fazem-nos exercícios individualmente e depois de terem terminado o exercício o exercício 1 Ok? Que partilhem uma reflexão daquilo que representou para eles fazer aquela dinâmica não tem que mostrar-vos o exercício Ok? Mas dizer assim olha o que eu aprendi ao fazer este exercício foi isto e isto e isto e partilha com o companheiro é muito rico isso para o amadurecimento e para a prosperidade do relacionamento é muito 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 produtivo Tive casos de pessoas que fizeram em simultâneo tive casos de pessoas que fizeram em diferido ou seja um fez numa altura e o outro fez na outra não teve a mesma eficácia Porquê? Porque vamos imaginar tu sabes que eu sou defensor disto o casal tem que estar no mesmo alinhamento Pois Então se os dois estiverem no mesmo alinhamento mas um está no mesmo alinhamento em janeiro ou aliás um está num alinhamento em janeiro e o outro só em junho é que vai recuperar esse alinhamento ou seja há um atraso enquanto o outro já vai muito mais avançado este ainda está a correr contra o tempo Portanto se tiverem a oportunidade de fazerem esse investimento é um investimento que dá para os dois não é? Façam o investimento no curso Ser Feliz é Possível façam o curso em conjunto utilizem esta esta promoção que eu vos ofereço através deste programa com os 20% de desconto façam o curso e de preferência e aqui mais uma dica façam o curso agora passado 6 meses voltem a fazer façam duas vezes na primeira vez façam duas vezes num ano ok? vocês vão perceber que na segunda vez que vão fazer uma vez que tem acesso durante um ano ao curso na segunda vez vai ser completamente diferente é a mesma coisa com um livro quantas vezes tu lês um livro exatamente 20 vezes e na 20ª vez assim eu nunca tinha visto esta parte olha acontece-me isso sempre que lego O Príncipezinho sabes que no outro dia comecei a reler depois não tive tempo tenho tido imenso trabalho ultimamente o alquimista e o alquimista também e os dois são os dois e desta vez li de uma forma diferente ou seja em vez de começar do início da história abrir um capítulo aleatório a meio vamos imaginar eu não me recordo minimamente daquilo que estava a ler de já ter lido de já ter lido pois não isto porquê? porque conforme a altura que nós estamos a viver conforme aquilo que é a nossa maturidade interpretamos completamente completamente e temos foco em coisas diferentes percebes? eu hoje leio o alquimista muito mais numa perspetiva intuitiva e na altura lia o alquimista muito mais no sentido da lei da atração percebes? portanto e como tu sabes pelo menos naquilo que é o nosso íntimo e quem é meu aluno no seio do Dementia que sabe disso eu para mim a parte intuitiva é um passo à frente da lei da atração portanto quem na lei da atração compreende muito bem o funcionamento das coisas e etc como pensamentos palavras e ações acabam por influenciar o nosso futuro a parte intuitiva eu acho que está muito presente no alquimista e hoje eu vejo o alquimista como um livro intuitivo e não necessariamente um livro sobre leis universais e com a criação consciente percebes? portanto tem a ver com a fase em que estamos a viver e mesmo em relação a agora por exemplo o tipo de interesses que eu tenho neste momento são totalmente diferentes do que tinha há um ano atrás porque vamos evoluindo percebes? mas agora vamos imaginar que eu evoluo tu não evoluís e também não tens interesse em evoluir e se eu tenho vontade de manifestar aquilo que eu acredito neste momento e tu não estás em concordância ou não estás aberto a saber isso começamos a criar um ambiente tóxico percebes? portanto é muito importante que haja este este caminhar de mãos dadas do casal para evitar que se comecem a criar comportamentos tóxicos que não são propositados muitas vezes às vezes também tem a ver olha também é uma parte importante para este episódio das pessoas compreenderem há muita gente que se queixa portanto mensagem privada por e-mail etc que se queixa tipo oh Luís eu já estou num estado completamente diferente vejo a vida de uma forma completamente diferente as minhas ambições as minhas metas são completamente diferentes estão cada vez a distanciar-se mais do meu marido ou da minha mulher porque ele ou ela resolve investir no seu desenvolvimento pessoal é melhorar quem ela é enquanto pessoa e o outro não o que fazer nesses casos é assim em primeiro lugar é ter que perceber que tem uma questão de respeito eu posso estar a evoluir a outra pessoa não querer evoluir portanto eu tenho que respeitar isso sim e então é o que fazer das duas uma e eu já já dei este conselho várias vezes ou nós temos uma conversa franca com a pessoa e dizemos olha eu compreendo que tu neste momento não tens interesse nisto certo e eu tenho interesse o que é que mudou em mim estou uma melhor pessoa ou estou uma pior pessoa e normalmente a resposta é não estás melhor estás mais calma mais serena vejo-te sorrir mais arranjas-te mais e não sei o que não sei o que mais então porque não tu também uma vez que estás a ver benefícios em mim porque não também pelo menos abriste a isso especialmente os homens que são muito mais fechados para estas coisas espiritualidade desenvolvimento pessoal eu lá preciso disso percebes portanto pela questão do padrão do comportamento masculino ou da parte da genética vamos dizer assim como o homem é mais protetor não tem tempo para essas coisas que é considerado tipo são as tais soft skills que é uma coisa que está muito em moda neste momento portanto temos a hard skill que é tu aprendes a fazer alguma coisa vamos imaginar aprendes a fazer carteiras artesanato isso é uma hard skill soft skill é poder ser uma pessoa mais amável mais compreensiva e tudo isso nas empresas hoje em dia as soft skills são muito mais valorizadas do que as hard skills porque é porque tem a ver com a parte social a parte comportamental os princípios estás a perceber os valores a tua capacidade de resiliência de persistência isto às vezes é mais importante do que tu seres muito bom por exemplo em marketing porque o marketing pode ser ensinado a parte humana é uma parte muito mais complicada estás a perceber? portanto há aqui a facilidade dos pais poderem educar já de raiz os filhos dessa maneira para serem mais resilientes mais resistentes mais focados mais disciplinados e tudo isso e depois temos aqui estas hard skills que se vão aprendendo tiras um curso de formação um curso profissionalizante mas no caso do casal em que um está a avançar e o outro não avança e que se pode gerar realmente aqui um ambiente tóxico acho que é mostrar ao outro os benefícios que é quebrar alguns paradigmas de que ai não isso não é para mim isso não é para isso é só para pessoas assim num determinado perfil que estão com depressão há muita gente que tem essa ideia o desenvolvimento pessoal e a inteligência emocional é só para quem tem depressão não é toda a gente deveria fazer isso de uma maneira ou de outra eu acho que todos nós nos beneficiamos por sermos seres mais completos mais plenos termos uma visão diferente da vida e etc e isso também ajuda a resolver os problemas de um relacionamento que seja tóxico em que sentido? se tu não tens ferramentas para conseguires por exemplo comunicar com o teu parceiro e impor-te fazer essa imposição olha atenção tu estás a ter um comportamento comigo que eu não estou a gostar se não souberes impor-te podes criar ali um conflito que pode levar a uma quebra ou seja uma rotura quando às vezes tu não é a rotura que tu queres tu queres é eliminar esses comportamentos nocivos que às vezes até são inconscientes que tem a ver com a permissividade ou seja tu vais permitindo uma vez duas, três na cabeça da pessoa que está a abusar entre aspas ela vai dizer isto é o que ela espera de mim porque ela não se queixa certo? portanto se tu não conseguires ser clara na tua comunicação e mostrar logo à partida que a pessoa está a ultrapassar um limite que não deve ultrapassar agora o problema é como é que eu faço isso? como é que eu vou comunicar isto sem ferir a outra pessoa? sem arranjar aqui uma discussão? estás a perceber? eu acho que o desenvolvimento pessoal que nos traz isso que nos traz essas ferramentas para nós nos conseguimos relacionar melhor comunicar melhor impor de uma forma que não seja agressiva estás a perceber? tu achas que esta coisa agora faço-te a pergunta tu dizes-me que eu dou-te muito facilmente a volta tu achas que o Luís de hoje dá-te mais facilmente a volta do que o Luís há 15 anos atrás? ou não? ou de uma forma não sei ou de uma forma mais subtil talvez agora mais subtil mas já sabes sim mas hoje se calhar eu tenho as ferramentas para não às vezes não dá tanto nas vistas exatamente tu nem percebes que eu estou a fazer pois não mas percebo pensas que percebo ok mas o que eu quero o que eu te quero dizer é percebo da forma como eu faço hoje isso também percebes óbvio ou seja, óbvio mas hoje se calhar já é uma coisa inata em mim porque fui desenvolvendo e alimentando e cultivando isso sim, sim percebes? sim já não é de uma forma tão imposta se calhar antigamente quando eu queria manifestar a minha opinião soava como uma ordem certo? e hoje se calhar soa como uma opinião que precisa de concordância percebes? que vai dar ao mesmo mas que não o resultado pode ser o mesmo mas com muito mais harmonia assim como tu também não tu nunca foste pessoa de dar ordens 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 a preciso fazer isto a preciso dizer nunca não és não dar ordens não és eu não sou aliás eu não sou de ser autoritário mas sou pessoa de pá é preciso dar-te a voltar é preciso fazer isto tu sabes que eu sou uma pessoa sim sim de tarefas pá precisamos de fazer isto há um problema eu adio eu sou da diária pronto tu és tipo amanhã depois trata-se disso exatamente para que é que estás preocupado e eu só digo assim se isto ficar já feito eu fico o tempo todo exato e às vezes até se faz logo pronto e eu já nem para não ouvir falar outra vez no assunto vou lá vamos vamos então rápido fazemos tudo e acabou e não ficas aliviada fico até que estou ouvindo depois a falar mais é a mesma coisa segunda vez a sério não estou a brincar não fica feito acabou eu já te provei várias vezes que para que é deixar para depois uma coisa que é para ser resolvida e tem que ser resolvida é verdade quantas vezes tu me dizes assim se eu tivesse feito isto ontem agora tinha tempo porque há sempre imprevistos o problema é esse é quando nós estamos a fazer qualquer coisa há um imprevisto a coisa até corre menos bem depois já não temos tempo é verdade sim senhor quantas vezes tu saís de casa e dizes assim opa esqueci-me de não sei o que e eu disse porque é que não preparaste tão tem as coisas certo e já percebeste que quando tu preparas as coisas aliás hoje aconteceu uma coisa curiosa nós neste momento não estamos em casa portanto estamos a passar 10 dias fora digamos assim mudámos de casa mudámos de casa e foi a primeira vez a primeira vez não 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 a primeira vez que até outras pessoas estranharam tipo nós viemos viajamos na sexta e tipo quarta-feira estavas a falar com com alguém que te perguntou então o Luís já fez a mala foi quarta-feira ou terça-feira uma coisa assim foi Inês Inês porque o meu normal é com muita antecipação ah sim já tinha sido foi logo que falou uma semana antes uma semana o Luís já está a fazer a mala e quando tu respondeste não ainda nem começou a mexer na mala a sério ela disse a sério disse não ela ainda não mexeu em nada e quando é que eu fui mexer na mala acho que foi na véspera exatamente e eu também mas eu já era normal mas tu mas era aí que eu queria chegar eu depois esqueço metade das coisas espera mas o mais curioso no meio disto tudo foi que eu preparei de véspera porque já tinha na minha cabeça organizado tudo era só executar a ideia certo? e porque tinha outras tarefas portanto eu sabia que tinha tempo portanto eu tenho essa questão de gestão de tempo tenho muito bem gerido mas o meu normal é tipo uma semana antes já começar a pôr algumas coisas de lado já não é tanto mas o meu normal é esse é com muita antecipação eu ir me preparando especialmente quando são viagens mesmo para fora do país etc pronto mas tu desta vez foste tu que te antecipaste tu começaste a preparar mais cedo que eu foi? na quinta-feira quando eu fui começar a preparar a mala tu já tinhas coisas separadas em cima da cómoda de quarto na casa de banho tinhas um estujinho ou qualquer coisa ah certo? muito bem e eu pensei assim ora bem ela está a aprender está a aprender aqui com o mestre para casa não me faltou trazer nada não senti falta de nada estás a ver onde é que eu quero chegar tu tiveste tempo para processar não sei se foi terça que começaste não faço ideia mas tiveste tempo para processar e para dar uma volta tipo deixa-me fazer aqui um checklist a ver se realmente está tudo ou não está tudo para que no dia que vieste embora foi só mesmo ensacar mas já tinhas tudo programado estás a perceber? portanto eu acho que a prevenção é sempre sempre a melhor coisa nós nos prevenirmos e eu acho que essa questão da programação é uma prevenção e eu trouxe coisas que se calhar não vou precisar mas se precisar sei que as tenho exatamente estás a perceber? portanto isso eu acho que é uma coisa extremamente produtiva portanto meus amigos é assim resumindo aqui muito daquilo que nós falamos existem vários elementos vários red flags vários sinais que são um alerta de que realmente nós estamos a entrar aqui num ambiente tóxico a importância de nós estarmos atentos a estes sinais é porque eu acredito pelo menos é o meu entendimento não sei se a Zé partilha desta opinião para mim viver numa relação tóxica não é viver é sobreviver concordo e acredito que se a relação está tóxica que é sempre possível nós tentarmos corrigir os desvios de trajetória portanto o primeiro passo a primeira etapa é sempre tentar corrigir o que está mal exato não é tipo não agora acabou tudo eu para mim acho que isso não é solução não isso também não é solução para nada não havendo solução aí a pessoa tem que tomar uma decisão e não pode ficar a viver o resto da vida assim a sobreviver o resto da vida ou a sobreviver o resto da vida assim aí eu discordo totalmente já estou já estou vacinada não já estou como é que é dizer já aceitei que a determinada as pessoas vão morrer assim já aceitei sim mais uma vez não podes mudar ninguém não vão mudar elas vão viver assim eternamente até ao fim mas que mete um bocado de confusão e que irrita e que e que faz com que não estejamos tanto tempo quanto poderíamos estar pois certo porque pronto torna-se torna-se irritante desconfortável desconfortável mas pronto mas cada um tem direito de escolher a sua vida e como a quer viver exatamente é assim nós temos que aceitar as decisões dos outros se estamos com eles ou não depois dessas decisões isso já são outros 500 as pessoas têm que pagar o preço pelas suas escolhas e muitas vezes o preço até é o afastamento das amizades por exemplo pois mas seja o que for olha não quer dizer que nós não aceitemos aliás não aceitemos que não respeitemos a pessoa por essa decisão se é assim que ela quer viver viva tudo bem mas mete-nos um bocado de confusão claro e eu acho que mais confusão nos mete porque eu acho que tanto eu como tu temos sempre este instinto de querer ajudar de querer melhorar as pessoas e vês que a pessoa por uma mudança pequena às vezes no comportamento podia ter uma mudança drástica na vida dela nada a outra e nada a outra também e que não faz nada isso deixa-nos frustrados mas eu acho que já fiz as pazes estava tramado se não tivesse feito as pazes comigo mesmo sobre isso de ver as pessoas tipo às vezes com a resposta e eu dou-lhes a resposta está ali à frente dos olhos dela e ela não quer ver portanto o mais cego costuma-se dizer na gíria popular que o mais cego é o que não quer ver e eu acredito já fiz inclusive um vídeo sobre isto o mais cego é aquele que acha que vê portanto se tiverem a curiosidade vejam no meu canal do Youtube mas eu acho que é assim se a pessoa tem a resposta e se calhar até sabe que é a coisa certa e não faz nada independentemente de ter medo ou não ter medo pois cada um sabe de si e não faz nada ela sabe também vai ter consequências não só vai continuar a viver daquela forma exatamente como as pessoas vão se começando a passar por isso é que eu digo que não se deve ter medo não se deve ter medo porque pior que o que já está não fica pois é que pior que o que já está que o que se vive que o que se sofre não é não fica vai ser sempre melhor portanto há que ir em frente eu dou sempre eu apoio sempre aquele que quer mudar de vida para melhor exato José continuamos no mesmo princípio quando o palabreado quando a psicologia quando não dá não funciona pronto para tenta-se uma coisa nova vai sim para vamos mudar de vida isto mais uma vez volta a estar tudo quem muda Deus ajuda volta a estar tudo assente no pilar de que tu só fazes crescer aquilo que tu alimentas exatamente e eu sou sempre apologista de que as pessoas não devem ter medo porque pior que o que já está não fica não fica José mas é assim o medo é inevitável mas a pessoa tem que aceitar que o medo faz parte pronto pois faz parte percebes faz parte claro que faz parte é normal tudo o que é novo para nós dá medo porque mais uma vez território desconhecido nós não conhecemos aquelas coisas claro que faz parte o medo faz parte num exemplo até um bocadinho não é ridículo mas num exemplo que não faz sentido mas só para vocês perceberem onde é que eu quero chegar com isto nós estamos a mudar de casa certo? e durante 10 dias estamos a morar numa casa que não é nossa se fôssemos a utilizar este exemplo como uma relação também dava medo pois tipo vamos para uma casa que não é nossa não sabemos onde são as coisas como é que funciona tudo quer dizer ó Zé é um dia no segundo dia tu já estás adaptado exatamente nós somos animais de hábitos rapidamente nós nos adaptamos a uma coisa diferente vou-vos dar um exemplo estamos a ajudar as pessoas exatamente mas vamos a um exemplo muito prático que eu acho que toda a gente se consegue identificar tu vais de férias 15 dias para algum lado também não sei como encontrar não sabes o que vais encontrar não sabes se é perigoso não é perigoso não sabes nada não sei nada mas vais mas vou porquê? porque o estímulo tipo vou passar férias vou descansar etc é maior do que o medo do desconhecido exatamente mesmo que tu tenhas visto 20 mil fotografias do sítio para onde vais é sim mas atenção eu sou muito estemida mas há países que eu não ia pronto ó Zé mas isso é uma escolha tua já está visto mas onde é que eu queria chegar com esta coisa das férias e tu já reparaste que ao fim de 3, 4 dias tu já tens a tua rotina de férias já sais à determinada hora do hotel já vais para o pequeno almoço e gostas de ficar naquela mesa do canto rapidamente tu começas a criar hábitos portanto da mesma forma como vocês dizem ah mas eu estou habituado assim já vivo assim há 10 anos ou há 15 anos ou há 20 anos sempre foi assim nós temos sempre possibilidade de mudar porque rapidamente fazendo uma escolha diferente rapidamente entra em uma nova rotina exatamente portanto vocês estão a arranjar desculpas para vocês mesmos para não fazer essa mudança para não ter a conversa que vocês precisam ter com o vosso companheiro é companheira para não impor um limite que vocês deviam ter já imposto há muito tempo para não mostrar o vosso desagrado em relação ao comportamento da outra pessoa há sempre momento de mudar e embora seja assustador ter essa mudança tomar essa decisão rapidamente se torna uma rotina e perde o valor exatamente a intensidade e aí se calhar vocês já estão a viver uma relação harmoniosa portanto mais uma vez vocês se alimentarem as ervas daninhas é um jardim das ervas daninhas que vocês vão ter se alimentarem as flores é flores que vocês vão ter portanto fica ao vosso eu só vos posso dar este conselho porque é realmente vocês já sabem que nós só falamos com base nas nossas experiências e a minha experiência foi de que eu no meu relacionamento anterior tive N não sei quantas dezenas de conversas que a minha vida não podia ser assim tinha que mudar porque eu tinha que mudar porque eu queria determinadas coisas na minha vida que não tinha e que já estava farta de viver a vida dos outros e que também tinha que viver um bocadinho a minha tinha que mudar algumas coisas eu disse uma disse duas disse três disse dez disse vinte disse não sei quantas nunca deu resultado chegou a uma altura que a coisa piorou e eu disse ok pronto está na hora de me ir embora bati-me a porta e disse tchau vou-me embora e vim-me embora mas no meu caso no meu caso atenção com o meu caso não é um caso qualquer porque qualquer das pessoas que nos estão a ouvir provavelmente tem emprego ou tem sim uma atividade remunerada uma atividade remunerada uma reforma o que quer que seja e no meu caso eu não tinha nada eu trabalhava juntamente com o meu ex-marido portanto eu ao ir embora ficava sem trabalho e fiquei sem trabalho sem desemprego sem nada e bati a porta e vim-me embora e no entanto ele pensava que eu jamais faria isso porque eu não tinha meio de sobrevivência e eu bati a porta e vim-me embora sem sem ajudas ao fim do mês sem sem pensão de alimentos sem pensão de alimentos sem nada disso portanto e eu vim-me embora e ele pensava que eu não vinha porque como é que eu ia viver e eu também pensava assim e que vai ser agora de mim eu não sei mas há alguma coisa a dizer e fui em frente tu tocaste em um ponto muito importante que é há muita gente não interessa se é ele ou se é ela pela questão financeira de não haver subsistência portanto de não ser autónoma a pessoa não é autónoma porque não trabalha depende do outro não é? muitas vezes se submete a muitas coisas portanto a relacionamentos tóxicos por dependência financeira por dependência financeira e o conselho que eu vos posso dar acima de qualquer outra coisa é não é a pensar que pode vir a acontecer uma situação destas é criem a vossa independência exato sejam independentes dentro do relacionamento consigam ter a vossa independência porque independentemente da relação funcionar muito bem e aliás até te digo o seguinte quando os dois são independentes são autónomos e conseguem contribuir a probabilidade de haver uma relação tóxica diminui a não ser que haja uma disparidade muito grande de salários porque também existem muitos conflitos porque um ganha muito e outro ganha menos ok? mas se os dois ajustarem o estilo de vida para uma coisa que seja confortável para os dois tudo bem certo? mas a partir do momento em que os dois são autónomos a probabilidade de existir uma relação tóxica diminui drasticamente porquê? porque já não existe aqui o poder que eu tenho sobre ti tu dependes de mim financeiramente então eu tenho poder sobre ti tu tens que te curvar porque eu tenho domínio eu tenho aqui uma moeda que tu no fundo não podes negar então aquilo que eu digo é seja menos ou seja mais se vocês tiverem a possibilidade de ter uma vida em que são autónomos em que têm capacidade para gerar valor todos os meses e ter um retorno financeiro não abdiquem disso isso dá-vos autonomia retira-vos muito do medo para tomar uma decisão caso precisem de a tomar que eu acho que é uma coisa também importantíssima e sobretudo também nos dá validação vocês sentem-se úteis e sentem que o vosso trabalho e aquilo que vocês estão a entregar à sociedade que é recompensado eu acho que nenhum de nós alguém que não produz seja o que for mesmo uma ama alguém que educa crianças está a entregar alguma coisa sente que está a formar ali seres humanos adultos responsáveis éticos moralmente aceitos portanto isso acho que é uma coisa válida mas sempre de uma forma remunerada e eu acho que isto é uma coisa importantíssima portanto hoje até ficamos abaixo das duas horas estamos numa hora e cinquenta mais despedidas vai ser mais dois ou três minutos queremos saber também a vossa opinião em relação a tudo que partilhamos o que é para vocês uma relação tóxica quais são os principais sinais que vocês conseguem identificar que de alguma forma dizem ok se isto acontece então significa que há aqui toxicidade na relação deixem-nos comentários tanto no youtube como no spotify é sempre muito importante para nós saber a vossa opinião não se esqueçam também de deixar sugestões de tópicos de portanto para os próximos programas também é muito importante nós sabermos aquilo que vocês querem ouvir da nossa boca das nossas experiências de tudo aquilo que nós conhecemos e portanto foi um prazer estar com vocês hoje mais uma vez se me acompanham a partir do youtube e agora vou repetir porque às terças-feiras já não vou fazer não se esqueçam de curtir o vídeo de comentar de partilhar e subscrever o canal caso não sejam subscritos isso é importante para nós lembrando também 20% desconto em todos os meus cursos luizalvesoficial.com barra cursos código de cupom santos20 no check-out acesso ilimitado a qualquer programa durante um ano eu sei que há pessoas que no youtube não sabem não sabem procurar o não sabem procurar o podcast sim é só procurar o meu canal Luiz Alves e dentro do canal vai lá aparecer uma aba chamada podcast e tem tem vídeos tem não diz mesmo podcast e depois a seguir diz mas diz outras coisas portanto tem os vídeos tem playlists etc depois tem lá podcast acho que é o último vida sem limites com Luiz Alves e basta clicar tem lá todos os programas e também tem no spotify e no spotify e no apple music no amazon music não no apple podcast no amazon music se escrever podcast logo no youtube aparecem logo só podcasts basta pôr em vida sem limites com Luiz Alves pronto todos os episódios vão aparecer eu sei que há pessoas que não sabem procurar pronto já sabem ou Santos da Casa não fazem milagres ou vida sem limites com Luiz Alves encontram mesmo no próprio google aparece todas as plataformas exatamente na eventualidade de terem dificuldade mais simples não existe luizalvesoficial.com parra podcast e estão lá os links para todas as plataformas meus amigos ficamos então aqui esta semana mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência este foi mais um episódio do Santos da Casa não fazem milagres um forte abraço e uma boa semana a todos boa semana para todos e uma boa semana a todos Obrigado.